Música Que porra é que ia ver essa porra aqui, bora? Não, a vítima te reconheceu Tá me judiando, cara Tu pode me quebrar no pau aí, é maluco É, o Repórter 10 agora se encontra aqui com os policiais aqui da área do 1º Batalhão Tenente Luz, aqui à frente, de serviço hoje, tenente Uma moto, moto taxista, moto clandestina A senhora reconheceu o rapaz que trabalha como moto taxista Como foi aí a prisão dele? Mas bem, na verdade, ele não é moto taxista Ele se passa por moto taxista Nós tomamos conhecimento através do copo De um indivíduo fazendo assalto aqui na área central Uma das vítimas deslocou até o 1º Distrito Onde já tinha informações desse indivíduo Do qual mostrou uma foto para a vítima da qual reconheceu mesmo Ei filho, tu me reconheceu da onde que eu te roubei? A gente ia na rua, perto de casa Ali na Tomatuba de Azevedo, na Zona Sul E aí quando a gente foi chegando já perto da casa da gente Ele passou por a gente lá na moto E aí deu uma volta, voltou e pediu a bolsa Disse, passa sua bolsa Se você não passar sua bolsa, eu atiro na sua filha Aí eu digo, não, pois tome Aí dei a bolsa Aí ele pegou e disse, passa a bolsa, raparinho, com minha filha Eu sou a trampa O que que levou seu do meu jovem? Minha bolsa, o meu cartão, o meu celular Você reconheceu ele? E dinheiro dentro da minha bolsa Você reconheceu ele agora? Reconheci sim Me reconheceu da onde? Da casa do pai dela, foi? Foi do mesmo, moleque Você chamar a polícia, eu vou no seu endereço Faga a bolsa Ele falou isso? Falou Vocês iam caminhando, como foi lá? Nós íamos caminhando Aí ele chegou, passa a bolsa, chamou Aí ele passou primeiro, depois ele voltou e chamou Ei, vem aqui, passa a bolsa Aí pediu a bolsa da minha mãe Aí ele pediu depois a minha Passa a bolsa, rapariga Desse jeito Quer dizer que ele deixou a bolsa Um moleque, mau elemento desse É, filho, tu tá incriminando o pai de família Inclusive foi subtraída a bolsa dela Com celular, cartão Eu não sou ladrão, eu não sou ladrão Inclusive ele tá usando uma tornozeleira Só porque eu tenho uma bezerra dentro da perna Nós ligamos para o monitoramento Aonde deu a localização dele Ali na proximidade do diploma Nos deslocamos até lá Foi feita a contenção do mesmo Não tem mandado de prisão pra mim Vamos pro chave, vocês juntos? Então ele será conduzido à central do flagrante Pra que lá seja adotada as providências cabíveis Ele é de luz Você quer botar bandido na cadeia Pode, mas não bate o homem que nem eu Na cadeia não Porque eu não sou ladrão, intelig Porque eu não sou ladrão, intelig Porque eu não sou ladrão, intelig Eu não sou ladrão, intelig Eu não sou ladrão, intelig